Opa 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 Nasce no ar e interciso, pronunciando um espírito E a pouco e pouco nos saído, o vale se torná-lo a excluir Há todos um paraíso, para nos diversificar É a pautosa do sangrar, que dentro de nós floreste É mágoa que nasce e cresce, para morrer a cantar É mágoa que nasce e cresce, para morrer a cantar Bem-vindo falso, portanto, canso a vida e a calma Bem-vindo falso, portanto, canso a vida e a calma Eu sinto cantar minha alma, quando sinto e quando canto Eu sinto cantar minha alma, quando sinto e quando canto Seja perfeito o encanto, e veja a canção e não sei Que eu vivo nesse tempo, como uma preciosa do poço No coração de quem sofre, na boca com a gente No coração de quem sofre, na boca com a gente